Música A gente vem bem, gente. Mais um ano com o time competitivo. É lógico que a gente teve algumas mudanças no elenco. E sempre que você tem mudanças, você precisa de um tempo para adaptar. Esses jogadores estão chegando e os que estavam se adaptarem a essa nova forma de jogar. Eu costumo dizer, todo início da temporada, que mesmo quando a gente mantém um grande número de jogadores, nove, dez jogadores, às vezes de um ano para o outro muda muito a maneira de jogar. O jogador vai para a seleção, volta com mais confiança, volta com mais volume de jogo. Ou tem uma lesão de alguém e aí o time muda um pouco a maneira de jogar e começa a vencer assim. Então, o início da temporada é sempre importante para a gente... A gente tem que ter essa tranquilidade para preparar o time para o momento decisivo, que é o playoff. Música Eu tenho me visto em algumas situações que eu achei que fosse acontecer mais para frente. Eu achei que durante o campeonato ia levar na boa, as coisas iam acontecer naturalmente, mas quando fosse chegando mais o final realmente da temporada, eu iria sentir mais essa situação de cair a ficha, que é a última temporada e tal. Mas eu estou muito feliz. Quando eu decidi que seria a minha última temporada, eu estava muito já com a cabeça feita com relação a isso. É lógico que é um conflito, né? Porque são mais de 30 anos fazendo uma coisa que eu amo fazer. Mas, por outro lado, eu sei que eu vou curtir muito também estar fora das quadras. É desgastante. E eu estou muito feliz com tudo que eu consegui até hoje na minha carreira. E espero conseguir um pouquinho mais ainda. Cara, quando você tem o respeito daquelas pessoas que te conhecem, é tudo que você pode querer. A gente... Eu, quando decidi ser jogador, queria ser jogador, não imaginava que eu pudesse chegar onde eu estou hoje. E ter o reconhecimento não pelo jogador, não pela parte técnica, parte tática, mas pela postura, pela forma como eu faço o dia a dia de treinamento. Isso me invadece demais. É muito gratificante você chegar no final da sua carreira, você falou em legado, e saber que as pessoas te admiram por isso. Não porque você é o maior cestinha ou não sei o que, ganhou tantos títulos, mas sim pela sua postura, pelo que você faz no dia a dia, a forma que você defende seus companheiros. É muito gratuito de pessoas que te conhecem, que por mais que a gente seja adversário, a gente já jogou junto, ou jogou muitas vezes contra, então a gente tem conhecimento dentro do campeonato de quem é quem. Então eu fico muito feliz com todo esse reconhecimento. Embora depois de receber a placa, a gente entra para ganhar do mesmo jeito. Primeiro, é importante que a gente tenha um campeonato como o NBB. Eu vivi muitas épocas do basquete nacional. Inclusive, quando eu cheguei no Flamengo, ainda não era o NBB, a gente foi campeão nacional. E existia uma certa dúvida com relação ao campeonato, se não era tão confiável, não existia tanta visibilidade, as empresas tinham medo de entrar, porque já houve casos, inclusive, de não ter uma final de campeonato. E quando entrou no NBB, eu acho que os clubes entenderam que precisavam deixar um pouco de lado essa rivalidade e pensar no todo. Não só os clubes, eu acho que todos os envolvidos, os atletas, os técnicos, os dirigentes, os presidentes, todos entenderam isso. E a gente está colhendo os frutos. Eu acho que ainda é uma liga nova, 10 anos ainda é pouco, mas a gente clara a evolução da liga. A gente vê isso em todos os setores. Todos os aspectos do esporte. E acho que para o futuro, a tendência é melhorar. E eu vejo que todos os profissionais têm essa visão. Não adianta a gente dar um passo atrás agora. Daqui a gente só vai seguir em frente. A partida do NBB? Seria fácil eu voltar na partida dos 63 pontos. Mas ali a gente não ganhou nada, né? Naquele ano a gente não foi campeão. E eu prefiro ficar com o título. E aí eu vou ficar com o último, que foi o quinto jogo contra a Bauru aqui, dois anos atrás. E foi um jogo para mim incrível. Pelo que eu vinha fazendo a temporada e chegar naquele jogo e poder ter o desempenho que eu tive. conquistar o título dentro de casa. Realmente nem esqueci. Quando a torcida vive uma situação, você como rubro-negro, mesmo que seja profissional, que você esteja visualizando a parte tática do jogo e tal, você traz isso com você. Você não consegue apagar isso. Você consegue diminuir. Você não vai ser um torcedor na quadra de postura de torcedor. Mas você consegue ter esse lado torcedor também. Então, lógico que partidas que tenham uma maior rivalidade contra equipes com uma rivalidade já conhecida, isso acaba transformando um pouco a gente. Eu tive muito, Oscar. Oscar, com certeza. Por tudo que ele representou para o basquete brasileiro quando eu era um garoto. Eu tinha 10 anos começando a jogar e ele já era o Oscar metendo bola. E aquilo me marcava muito. O Magic Johnson, porque o primeiro jogo que eu pude ver da NBA, não é que nem hoje, que todo mundo assiste jogo da NBA todo dia, era difícil você assistir um jogo, e a primeira partida que eu vi foi uma final Lakers e Detroit que ele arrebentou com o jogo. E a plasticidade que ele jogava, feliz, né? Você via que ele estava se divertindo ali. Foi uma referência. Eu sei que eu fui um cara importante, mas eu me coloco junto com outros caras importantes. O Flamengo é muito grande. Ele teve uma história muito bonita no basquete até hoje. Então, eu sei que eu fui um cara importante, assim como outros tantos que passaram pelo clube e fizeram a história também. Pô, cara, é difícil você falar. Eu cresci na arquibancada do Maracanã, vendo a geração do Zico, o Júnior. Você vê um cara que nem o Juan, ele falou que gostaria de dar a declaração. Pô, o cara que representa tanto o Flamengo, de uma forma tão positiva, um cara tão correto. isso, eu acho que, no final das contas, vale mais do que os títulos, assim. Esse reconhecimento de que tudo aquilo que eu me prontifiquei a fazer lá atrás, tudo que eu abri mão, todos os valores que eu peguei pra mim, e falei, é assim que eu quero fazer a minha carreira, isso tudo ter valido a pena e as pessoas terem enxergado isso. Isso não tem preço. O que é isso, cara? Não existe isso aí. Mas você ouve o seu marido falar essas palavras pra você? Porra, cara. Não tem preço isso aí, não, cara. Isso aí é... Se você falasse lá atrás, pra aquele moleque, assim, porra, um dia o Zico vai... Não, vou fazer chorar de novo, tá, né? Sempre que eu falo do Zico, eu choro. Mas é... Isso aí, cara. É o que eu te falei antes, é muito gratificante você saber que não é o desempenho do atleta só, a postura, isso, vindo dele, então, é um cara que representa muito pra mim. Quando você falou de referências, eu falei dentro do basquete, né? Mas a maior de todas é ele. Eu, quando eu comecei a jogar no basquete no Flamengo, ele era profissional de futebol. E eu lembro dele treinando, eu ficava ali, onde é a quadra de tênis ali, era uma quadra externa de basquete, a gente treinava ali, e às vezes eu via ele, depois do tênis, batendo falta, brincando lá, de chutar a bola atrás do gol, pra bola ficar com efeito e entrar no gol. E às vezes, eu já tive a oportunidade de falar isso pra ele. Eu acho que ele me fez ter uma postura como referência, porque eu conheci nele essa postura, eu consegui ver nele essa postura. O cara sempre preocupado em tentar passar a maneira certa de agir, comportamento que tem que ter uma referência, sempre disposto a atender um fã. Ele é um cara incrível, cara. Fala, nação! Sábado é o dia de jogo importante, Flamengo e Bauru, às duas da tarde, os ingressos já estão à venda, e é o dia que eu completo 300 jogos com a camisa Rubro Negro no NBB. Então, compareçam, vai ser muito importante pra gente. Vamos nessa! Saudações, Rubro Negro! Valeu!